Vamos dar continuidade a nossa participação na Belíssima Festa de Santa Luzia. Nós vamos ler um poema do nosso amigo Rogério, que está aqui presente, que toca violão conosco, na nossa... nosso grupo. Levante aí, Rogério, o pessoal ali vem. É meio apertadinho, mas está aqui ele, aqui atrás. E ele fez esse poema dedicado à Santa Luzia. Os Olhos da Luz Há muitos olhos e olhares. Alguns aparentam visão impecável. Quando leem letrinhas pequenas, em livros, jornais e redes sociais, devorando notícias numa rapidez incalculável. Não precisam de óculos, nem de exame de vista. E com orgulho e vaidade, não conseguem olhar olho no olho. Nem por caridade. Apenas olham por cima, como se fossem os únicos donos da cidade. Olhando para seus próprios egos e não enxergam a outra alma humana. Por isso se tornam cegos. Há, porém, olhos e olhares saudáveis, que veem diferente. Estes são os olhos da luz, que mesmo sendo miopes, vazados ou com glaucoma, enxergam com a luz do coração e contemplam os pássaros, a brisa, o nascer do dia, o pôr do sol e o sentimento humano. Estes olhos têm outra beleza, quer sejam claros ou escuros, verdes, azuis ou castanhos. Além de olhar o luar, o mar e as estrelas, também conseguem expressar o olhar do amor ao próximo. Por isso os olhos da luz têm o verdadeiro brilho que nos guia ao caminho da paz e ternura, com os olhos como os lindos olhos de Luzia. Vamos para a Rogéria, pessoal. Agora vamos dar continuidade à nossa participação, cantando. As canções de Padre Zezinho são canções que muito nos ensinam, que trazem mensagens lindas e evangelizadoras. Nós queremos dedicar essa música ao casal Ísia e Dário, pelos 21 anos encasados. Estão aqui na festa trabalhando no caixa. A vocês, nosso parabéns. Trouxemos muitas felicidades. Trouxemos muitas felicidades. Ninguém poderia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de confessar tocava o coração de quem o escutava. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos via a fé. O fenômeno do jovem pregador perdia tanto amor. Naquelas praias, naquele bar, naquele rio que casa diz aqui. Naquela estrada, naquele sol, Naquele sol, o povo vai escutar histórias tão bonitas. Seu jeito amigo, Seu jeito amigo de se expressar, Enchia o coração de paz tão infinita. E seu nome era Jesus de Nazaré. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos via a fé. O fenômeno do jovem pregador O fenômeno do jovem pregador Que tinha tanto amor. Em plena rua, naquele chão, naquele poço, em casa dizemão. Maravilhoso Naquela delta, no encabecei O mundo viro nascer O mundo viro nascer A paz de uma esperança Seu jeito do mundo Em perdoar Fazia o coração voltar a ser criança E seu nome era Jesus de Nazaré Sua alma se espalhou e não Vinha ouvir o fenômeno do jovem pregador Vinha não pagou Um certo dia ao tribunal Alguém levou o jovem galileiro Ninguém sabia qual foi o mal O crime que ele fez Quais foram seus pecados Seu jeito honesto de denunciar Deixeu na posição E alguns privilegiados Que mataram a Jesus de Nazaré Que no meio de ladrões Puseram sua cruz Mas o mundo ainda tem medo de Jesus Que tinha tanto amor Vitorioso Ressuscitou Após três dias A vida ele voltou Ressuscitado Ressuscitado Não morre mais Está junto do Pai Pois ele é o Filho eterno Mas ele vive Em cada lar E onde se encontrar Um coração eterno Proclamamos Proclamamos Que Jesus de Nazaré Glorioso e triunfante Deus conosco está Ele é o Cristo É a razão da nossa fé E um dia voltará Que Jesus de Nazaré Agradecemos a participação do ator Mike Aqui conosco Vamos apaladar mais uma vez A Jesus 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 A Jesus